Hora viva! Eu vou fazer um vídeo sobre uma coisa que muitos de vocês certamente já se questionaram, que é a questão de como saber a que distâncias é que estão os objetos de mim, neste caso os meus oponentes no jogo de Airsoft, de mim. Há várias formas de fazer isso, para quem está familiarizado com a terminologia dos moa ou dos mil dotes ou dos minutos de ângulo, sabe com facilidade aferir a distância a que está determinado objeto com relativa facilidade e com alguma certeza. Quem não sabe como é que isso funciona, pois pode utilizar alguns aparelhos que estão no mercado, nomeadamente os rangefinder ou ópticos ou laser. Os lasers emitem um sinal laser para o local onde nós estamos a apontar a mira e o laser vai até lá, volta para trás e é a medida da distância. A desvantagem dos lasers é que a distância é muito grande, o laser tende a abrir, a luz não é sempre uniforme, ela vai expandindo por causa da atmosfera, por causa da forma do globo, etc. E muitas vezes estamos a apontar para uma árvore e o laser é maior do que esse sítio que nós estamos a apontar e está a fazer a medição no objeto ao lado. No entanto, isso acontece de distâncias muito grandes, tipo 500 metros para cima. Ora, no Airsoft, como a distância é máxima, na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, será 80 metros. Na melhor, já é muito, mas normalmente anda aí nos 40, 50 metros. Portanto, não se coloca essa questão do laser ter algum desvio. Portanto, um rangefinder laser é bastante bom. O óptico funciona de uma forma muito simples, que é nós arranjamos determinado objeto com determinada altura, medimos esse objeto no rangefinder com a determinada distância e determinada altura. Ele depois grava essa informação e nós já sabemos que aquilo é uma base e depois, segundo essa base, nós podemos sempre saber as distâncias de outros objetos a determinadas distâncias. É um processo, não digo de veras complexo, mas requer alguma prática e, pelo menos, uma boa leitura do manual do rangefinder. Pronto. Também há a possibilidade de utilizar binóculos com réguas de medição e, é ler o manual, como é óbvio, e utilizar essa régua, portanto, ficar a saber como é que funciona e depois utilizar essa régua para aferir as distâncias. No entanto, há uma forma de fazer isto muito mais simples, que é a seguinte. Se vocês tiverem uma mira na vossa arma, na vossa réplica, uma mira telescópica, uma mira, um red dot, um ACOG, uma coisa qualquer que tenha uma cruz, tenha a chamada crosshair, ou a retícula, numa linguagem mais portuguesa e talvez mais técnica, se tiver essa retícula, mesmo que ela tenha pontinhos ou não, o que vocês têm que fazer é simples. Primeiro, descubram na vossa réplica quais são as distâncias. A mínima, a média e a distância máxima que ela dispara. A mínima, eu considero mínima a distância mínima que o tiro sai direitinho, sem influência nenhuma, sem inclinação nenhuma, sem que o vento não consiga influenciar a bebê, essa é a mínima. A média é aquela que ele sai direitinho, mas que já começa a ter algum, alguma inclinação se houver vento, algum desvio se a arma estiver ligeiramente torta e a máxima, é o máximo que vocês conseguem atingir com a vossa réplica e com uma determinada bebê. Meçam essas distâncias e depois coloquem determinados objetos, como por exemplo um capacete de lado, um capacete de frente, coloquem esses determinados objetos às distâncias que vocês sabem que a vossa réplica faz. Portanto, eu pus aqui, a título ilustrativo, 10 metros de distância mínima, 25 metros de distância média e 50 metros de distância máxima. Meçam este objeto. Vocês sabem que ele tem, vamos supor, 40 centímetros. E esses 40 centímetros são vistos, depois é fácil, vocês estão a 10 metros, sabem que isto é um objeto com determinado tamanho, ele tem um tamanho fixo, há uma fórmula, voltando um pouco atrás, há uma fórmula de aferir as distâncias pelo tamanho do indivíduo, sabemos que a altura média é 1,70 metros, o único problema é que há jogadores de 1,50 metros a 2 metros e nunca temos a noção. Assim, habituem-se a objetos que não mudam de tamanho, como por exemplo os capacetes, seja de frente, seja de lado, ou os coletos, como está aqui. Os coletos têm sempre mais ou menos o mesmo tamanho. X centímetros, portanto há de ser 40 centímetros, 70 centímetros, não é só isto. O que vocês vão fazer é, a determinadas distâncias, vão registar um papelinho, a determinadas distâncias, vão colocar a vossa mira à frente do capacete ou do colete. E vão ver, por exemplo, estou aqui a título ilustrativo, a 5 metros vocês vão verificar que o vosso capacete vai bater aqui, a 5 metros. Então já sabem que quando o vosso capacete, na vossa imagem da mira, fica com este tamanho, vocês estão a 5 metros. Depois façam a distância, por exemplo, a 25 metros e se o vosso capacete ficar com este tamanho, vocês já sabem que estão a 25 metros. A mesma coisa com o colete. Vocês põem o colete, apontam com a mira para o colete, já sabem que o colete quando se encontra dentro deste espaço, desde o canto, aqui estão a ver o pontinho do centro da mira para o lado, eu pus aqui este X, do centro da mira para o lado, vocês já sabem, se ele tem este tamanho, a 25 metros, até o lugar está a 25 metros de mim, peço desculpa, aqui está a 7 metros, se ele tem este tamanho aqui, contando sempre do canto da mira para cá, ou para lá, como quiserem, já sei que este tamanho eu estou a 25 metros. Imaginem que isto fica uma coisa por aqui e que me dá, no meu cálculo, por exemplo, 50 metros. Metade aqui do colete só visível, ou seja, este colete diminui para metade. Seria mais ou menos assim uma coisinha deste tamanho. Eu já sabia que estava a 50 metros. Se ele ficasse mais pequeno do que isto, eu já sabia que estava para lá dos 50 metros, o que não se justificava ao tiro, porque a minha réplica só vai atingir no máximo 50 metros. Pronto, isto é uma forma simples, que têm que trabalhar nela, portanto, têm que apontar no vosso livrinho de campo, no vosso chamado fieldbook, ou a vossa sebenta, como eu gosto de chamar, a vossa sebenta de campo. Vocês têm que apontar as distâncias que fizeram os cálculos. Os cálculos não, fizeram as medições. Têm que treinar isto várias vezes para saberem, para se habituarem a que determinada imagem na vossa lupa, na vossa luneta, corresponde a determinada distância. E, por último, apesar desta imagem ser ilustrativa e ter aqui muito pouca coisa, façam, combinem com os vossos colegas, façam esta verificação das distâncias com o maior número de coletes possíveis, façam com o tamanho das réplicas, sabem que a M4 tem um determinado tamanho, façam, as snipers têm outro determinado tamanho, os capacetes, as palas dos bonés são todas do mesmo tamanho, os bonis também são todos do mesmo tamanho, é lógico que isto varia, um boni pode estar sujeito a estar mais comprimido, ou menos comprimido, ou mais esticado, ou menos esticado, a réplica pode ter mais centímetro, menos centímetro, mas isto são medidas aproximadas para nos dar as distâncias aproximadas, no cada um de distâncias exatas, a única forma de dar distância exata é através, mais uma vez, dos range finder. Este método é simples, espero que tenham entendido, se tiverem dúvidas, coloquem-me, coloquem abaixo do post que eu vou meter este vídeo, que eu terei todo o gosto em esclarecer, isto não é nenhum método científico super, hiper, mega avançado, isto não é rocket science, mas isto é uma forma simples de vocês se habituarem, através da vossa luneta, de ter a noção da distância a que estão os objetos de vocês, nomeadamente os vossos oponentes. Não se esqueçam, utilizem sempre objetos com tamanhos fixos, porque se vão para objetos tipo árvores ou uma moita, as moitas podem ser de variedíssimo tamanho e as árvores também podem ser de variedíssimo tamanho, nem os pinheiros são todos iguais, nem as laranjeiras são todas iguais em altura. Assim, os coletos, capacetes, as palas dos chapéus, as M4, as pistolas Glock, os óculos dos jogadores têm quase sempre as mesmas medidas. Espero que tenham entendido, obrigado por terem visto e até uma próxima oportunidade.